Eu também tô vendendo o zine, no valor de sentir o coração, e é isso. É isso, de grito do cérebro, só botar de ser passagem na mensagem, e só resistência! Coração de maloqueira, meu corre tá nas veias, aprendi desde pequena, que a vida não é só brincadeira. É várias tretas, várias trutas, mas é tanta ideia torta que tem que ser cobrada pra que eu tenha que manter minha conduta a mais, a mais a sua postura diante de uma mina. Respeite em primeiro lugar, parceiro, dá licença pra chegar. Abaixe-se ego, eu coloco ele no lugar que eu tô sem papas na língua. Saudosa maloca, maloca querida. A casa da mãe Joana só virou desordem por causa dos encostados que não se move nem pra lavar um prato. Parasitas, decepção como o filho, imagina pra marido. Então, mulheres, mete o pé, moleque é moleque, gambé é gambé, não vale a pena. Só dá dor de cabeça, causa problema, e ainda vai dizer que vocês são loucas, descontroladas. Pra depois pedir pros seus vacilos, nós passar pano, palhaçada. O mundo gira e as maloqueiras já aprendeu, vacilou, perdeu. Mulher revolucionária, não aceita a migalha, faz seu corre sobrecarregada, mas sempre na disposição. De conquistar seu dinheiro pra que não lhe falte o pão, sem ter que depender de um cuzão. Que paga de machão pros amigão, mas não aguenta a pensão, nem pra pagar em dia a pensão. É, bonitão, a sua casa caiu. Respeita as minas e engole o seu fio-fio, que hoje eu tô sem sutileza. Vou até fumar um depois que recitar essa letra, porque essas fitas me estressam. Mas aí, pra mim, o que realmente interessa é ver as minas se amando, empoderada e correndo atrás dos seus sonhos. Aplausos Aplausos